Tem um túnel lá na frente! Em época onde híbridos são inevitáveis, a Ferrari decidiu fazer uma última homenagem A essa linhagem que agora vai embora de carros de dois lugares, motor central, V8 O que eles fizeram foi pegar o melhor chassi de competição que eles tinham O melhor motor V8 de competição Fizeram algumas modificações na aerodinâmica e na aparência geral do carro E criaram aquilo que a gente chama de F8 Tributo Mas tinha algo errado no ronco do escapamento dessa linhagem Bom... Não mais Então nesse vídeo, vamos mergulhar nos detalhes dessa F8 Spider E é claro, vamos dar uma olhada no escapamento que transformou o tributo em celebração Vem com a gente! Então para entender a família F8, a gente tem que voltar e dar uma olhada no irmão mais velho dele O que veio antes, que é a 488 Pista Carro cujo qual já soltamos um vídeo aqui no canal A 488 Pista era na verdade a versão de pista da 488 GTB Que era um carro com performances OK para a época O que os caras fizeram na 488 Pista foi pegar e adicionar mais carbono Botar um motor mais forte Dar uma trabalhada na suspensão e na aerodinâmica da 488 GTB E criaram aquele carro com aquele desempenho diabólico Ah, não, 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 não é possível Vocês viram isso aqui no canal Eu dirigi esse carro em um outro vídeo Dá uma olhada aqui Como que eu fiquei desconfortável Com tamanha potência que aquele carro tinha E o jeito que ele entregava tudo aquilo nas rodas traseiras Bom, depois do lançamento da 488 Pista Com aquele incremento de desempenho violento Muitos dizem no mercado que a 488 Pista Era o que a 488 GTB tinha que ser desde o início Depois quando a Ferrari vê que ela ia construir o seu último V8 A gasolina Era óbvio que a base da pista Ia ser o ponto de partida para o projeto E o que você está olhando aqui no final É a AF8 É na verdade uma 488 Pista com uma nova casca E alguns opcionais voltados para uso em rua O que torna o carro muito mais útil Então aqui na frente A gente tem basicamente a mesma asa frontal da pista Que é todo esse formato Toda essa forma aqui É um grande aerofólio dianteiro E a gente ainda tem o mesmo duto Da pista aqui central Se a gente abrir o capô aqui Ou na verdade o porta-malas Você consegue ver a passagem aqui No meio do porta-malas Isso gera um pouquinho mais de downforce aqui na dianteira Junto com esse spoiler e esse daqui também Aí a gente tem também os radiadores dos carros O condensador São vários radiadores que tem aqui na frente E veja que a gente não tem muita altura Então em vez de eles posicionarem os radiadores na vertical Como se fosse no seu carro hoje A 90 graus Eles deitaram os radiadores Os radiadores estão quase que na horizontal aqui E tem bastante dutos que jogam tudo para baixo Depois nós temos dois novos dutos Um aqui em cima do farol Integrado no próprio formato do farol Que também é novo Ele tem esse corte mais angulado Mais reto Bem mais agressivo E esse outro aqui Os dois estão conduzindo o ar aqui E eliminam a turbulência que acontece aqui dentro da caixa da roda Com a própria rotação do pneu e o ar passando Deixa o carro mais eficiente aerodinamicamente E por último nós temos o dente de cobra Isso aqui parece uma presa E deixou a frente também muito mais agressiva Se comparado com a pista Então sendo a F8 um carro já orientado para a rua E não tanto para a pista Aqui nós temos os convencionais Pirelles P0 Ao invoés da versão de pista Que viriam com os semislicks Que seriam os Pirelles Corsas Falando em pneus Se você está precisando de pneus para o seu carro Entre agora lá em pneustore.com.br E ao comprar os seus pneus Utilize o cupom da Avangard O cupom NADAMAL E você vai ganhar um belíssimo desconto Na compra dos seus pneus Continuando Aqui nós temos muita aerodinâmica acontecendo por debaixo do carro Na verdade a gente não consegue ver Mas na lateral existem algumas dicas A gente percebe aquela aleta saindo para o carro Depois ela simplesmente some Nessa forma um pouquinho mais côncava E depois ela sai aqui Com essa aleta externa bem agressiva Dá uma olhada como que o carro Basicamente faz uma curva Uma outra curva côncava que nós temos aqui É essa na entrada do ar aqui para o intercooler Então todo esse formato Até a maçaneta da porta Tem um formato que conduz o ar aqui Para as entradas dos gigantescos intercoolers Que são problemas na 488 Principalmente depois que a gente trabalha com o incremento de potência A F8 Air daqueles intercoolers da pista Que são mais eficientes A gente encontrou essa deficiência em alguns dos nossos projetos aqui E aqui em cima também nós temos uma outra entrada aqui Que está ligada lá direto no escapamento Vamos falar disso um pouquinho mais tarde Mas agora também a gente precisa falar da polêmica traseira desse carro Então aqui na traseira Primeiro aquela traseira polêmica da F8 Primeiro nós temos muitas asas aqui Toda essa parte superior aqui do rabo de pato desse carro É na verdade um grande aerofólio Ele começa aqui na lateral do carro e termina lá do outro lado A gente tem esse ângulo um pouquinho mais para cima E também aqui no meio a gente tem um outro duto central Que trabalha com esse fluxo de ar que vem lá da traseira E ele é concentrado aqui Muito interessante Depois aqui por baixo nós temos também um extrator Um difusor gigantesco Isso aqui também é uma peça aerodinâmica Uma grande asa Que gera essa downforce Para dar a aderência necessária para esse carro aqui Que é bem forte Depois a gente tem algumas outras grelhas aqui Que a gente consegue dar uma olhada em alguns dos visuais E a polêmica é a reintrodução daquele gene recessivo Que a gente falou lá no vídeo da 512M Das lanternas quádruplas Isso na verdade reintera os primeiros carros A 308 por exemplo Que também tinha as quatro lanternas Carro pelo qual o nome desse carro F8 tributo é dedicado É um tributo a esses carros Que na época também tinham essas lanternas aqui Bom, a controvérsia é que quando você dava uma olhada na versão cupê desse carro A F8 tributo, não a Spyder As linhas eram um pouco agressivas Para o olhar do observador E muita gente não gostou Quando você botava uma 488 pista do lado Com aquela lanterna simples Tudo lá fazia mais sentido Mas aqui na Spyder mudou Agora a gente tem esse deck superior bem largo, bem grande Mudou completamente a harmonia da traseira desse carro E eu confesso que agora na Spyder Tudo isso aqui faz muito mais sentido do que na tributo Nada mal Música Bom, entrar na F8 Spyder é muito difícil Muito mais fácil porque a gente não tem o teto aqui Sendo ela Spyder nós temos a opção de apertando esse botão 14 segundos depois você escolhe teto fechado ou teto aberto Muito mais legal O cockpit ainda lembra um pouquinho a pista Mas existe um design diferente aqui Os bancos tem o mesmo formato São bancos de carbono Bancos conchas mesmo de competição Mas eles são muito confortáveis Mesmo para uso em rua Principalmente por causa dessa última lombadinha Que a gente tem aqui Que faz parte do suporte das coxas Muito confortável considerando que isso aqui é um banco concha Poucos ajustes Mas muito bonito Depois nós temos aqui os difusores de ar São três nesse formato de ponta de turbina de avião Com exceção desse aqui que é um pouco mais convencional Na pista o rádio era opcional Aqui não Aqui a gente tem já uma central multimídia Que conversa nessa telinha aqui de 8 polegadas Se eu não estiver enganado Mas o Apple CarPlay é um opcional Caro inclusive O volante clássico dessas Ferraris Coupés Nós temos a maioria dos comandos aqui Não existe nenhuma alavanca aqui de seta Ou controle do limpador de para-brisa Tudo é um botão aqui integrado Até a luz alta nós temos aqui Existe obviamente o manetino Com controle de cinco posições diferentes Modo de pista molhada Modo esportivo Modo race E depois por último controle de tração Ou tudo desligado Se você for corajoso o suficiente Depois nós temos Bastante fibra de carbono Até no próprio volante E aqui no volante tem os LEDs Do limitador de corte de giro E falando em giro Tem ainda aquele display analógico redondo Bem no meio do painel Bem evidente Que vai até as oito mil rotações É o corte de giro desse motor Oito é um número muito relevante Porque esse aqui é o último V8 A gasolina puro A ser montado aqui Num carro Vamos dar uma olhada nele né Ou melhor Uma escutada Vamos falar do motor Bom o mais importante A um tributo aos oito cilindros É obviamente o motor Então a gente vem aqui Abre a tampa do capô E fala Bom é o seguinte Essa aqui é uma Spyder E todo o mecanismo do teto Fica aqui em cima do motor Então a gente não consegue ver ele Mas eu acho que a gente pode Mostrar a beleza desse motor Desse motor Por uma outra perspectiva Bom motor F154 Já mostramos ele algumas vezes Aqui nesse canal Praticamente o mesmo da pista Algumas modificações pontuais Mas a mesma essência 3.9 litros V8 Dois turbos E na versão de competição Então a gente está aqui por volta de 700 cavalos O que chama atenção no projeto Desde a pista São as bielas em titânio O virabrequim aliviado E o volante também Então é um motor que Gira muito rápido Cresce muito rápido E sendo também Um motor de competição Ele está sempre Pedindo Para ser acelerado Você consegue escutar ele Vai Vai Que coisa absurda mano Que que é isso? Que que é isso? Falando do virabrequim Esse é aquele Virabrequim plano clássico da Ferrari Isso significa que A sequência de fogo Dos cilindros E as frequências Que esse motor produz É de um motor Que tem o potencial Que tem aquele ronco De Fórmula 1 Mas aí fica a pergunta Por que que as As Ferraris turbos A F8 A 488 Não tem esse som Originalmente O que que está acontecendo? Bom Tudo relacionado ao que está acontecendo lá Depois da válvula de exaustão Lá no sistema de exaustão No escapamento Então Para mano Desconcentre isso aqui Vamos falar um pouquinho mais Do escapamento E da toda a polêmica Desses carros E aqui vale a gente relembrar Uma outra discussão Sobre o pedigree desses carros Muitos dizem que A última real Ferrari V8 pura Que saiu Não era a 488 Mas sim a 458 Isso porque lá A gente tinha O último motor Aspirado Bom O que acontece é Na família 488 Entram os turbos E todo o design novo Que um turbo compressor Exige do sistema de escapamento Acaba entregando Muito mais potência Com certeza Mas acaba Freando as frequências E atrapalhando Todo esse ronco natural Que os motores V8 da Ferrari Sempre tiveram Por causa do seu Vira-brake em plano No final Muitos achavam Que a 458 Seria realmente A última Ferrari Com esse pedigree Sonoro Depois Algumas Companhias de escapamento Aí Começaram a soltar Os seus escapamentos Customizados Para esses carros Mas acontece que Praticamente todo mundo Soava muito parecido Os escapamentos De aftermarket Eles aumentavam A intensidade do sonoro Aumentavam o volume Eles traziam Aquele assovio De turbina Mas todo mundo Trabalhando lá Muito parecido Com aquelas frequências Mais baixas Com aquele som Um pouco mais encorpado Mas Sem definição nenhuma Mas Os caras do Brasil De uma companhia Chamada Secret Weapon Fizeram uma abordagem Completamente diferente No design No projeto De escapamentos Aqui para essa família De motores O que eles fizeram Foi pegar Já Algumas características Aproveitar Essas características Originais do carro Que Além do Virabrequim Na parte de escapamento A gente está falando aqui Do coletor Inconel E também Dos próprios Turbocompressores Com uma liga de titânio Alguns dos componentes internos O que eles fizeram Foi adicionar Ainda mais titânio No projeto E mudaram A história Do ronco Desses motores No ano passado Eles soltaram A primeira versão Desse projeto Que você viu Aqui no canal da Vanguard No vídeo da 488 Pista E sendo F8 Um carro que tem O mesmo motor da pista Eles continuaram Com o projeto E aqui Atingiram Um nível Ainda mais Sofisticado Em termos de Ronco De escapamento Dá uma olhada Do canal No ronco Ainda mais No ronco Ainda mais Doce De eu Se quer Doce De escapamento Significa que a gente pode abrir o teto E apreciar muito mais Essas frequências Bom, e por tradição A gente estando aqui no Brasil Isso não seria um tributo Não seria uma Celebração Se a gente não tivesse fogos de artifício Certo? Então você já conhece Esse é o escapamento da Secret Que transformou um tributo Em uma celebração Então não se esquece de se inscrever no canal Não se esquece de deixar a curtida Não se esquece de usar o cupom da Vanguard Nada mal na Pneu Store E ganhar descontos nas compras do pneu Para o seu carro Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E essa É a Vanguard Que que é isso de surda, mano? Tomaram o f***, velho O que que é isso de surda? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL